Louvado seja Deus, saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém? Quem está feliz, irmão? Dia maravilhoso, né? Eu quero aqui agradecer também o nosso presidente, o pastor André do Cajado, a todos aqui presentes, em nome de Jesus, é um prazer estar aqui imenso, meu amigo ali, homem de Deus, né? Os presbíteros que estão com gosto aí, que eles puderem estar aqui, né? Irmão, é um prazer imenso estar aqui com o Senhor, eu sou assim, eu abro a Bíblia e vou direto na palavra, eu não quero nem saber que Deus está mandando, a palavra aqui não é minha, a palavra aqui é do Senhor, E o Senhor, olha para vocês verem, né? Está feliz aí, né pastor? Homem de Deus, né? Olha onde é que Deus mandou falar, Mateus 28, aqui no Mateus 28 fala, capítulo 1, a ressurreição do Senhor, Olha que coisa linda, aqui fala que, e no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia de semana, Maria Magdalena e a outra foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, Porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela, E o seu aspecto era como relâmpago, pago, como relâmpago, e a sua veste branca como neve, E os guardas com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos, quando algo acontece de Jesus, Quando algo tende a acontecer, as coisas ficam diferentes, Olha para vocês verem, Deus mandou, que Maria Magdalena, que foram ver o sepulcro, Engraçado, a primeira que chegava, foi no sepulcro, e viram que Jesus, tinha saído e apareceu para ela, E quando abriu o sepulcro, quando houve aquele relâmpago, quando houve aquele morrer do Senhor, Lembre-se que abriu também o sepulcro, e muitos corpos que dormiam, levantaram, Muitos foram ressuscitados, e isso vai acontecer quando? Jesus vier, quem estiver debaixo da terra, dentro dos mares, Aqueles que já foram, todos nós vamos descair de joelho, Todos nós vamos estar esperando o Senhor, como aconteceu naquele dia, Muitos ficaram bismados, que viram, Aqueles que já tinham morrido, estavam passeando, Sobre a cidade, e não puderam falar nada, ficaram bismados, Até o cinto do anjo, Aqueles que guardavam Jesus, Que viram o terremoto, Coisas que nunca haviam sucedido, E assim vai acontecer, Na volta do nosso Senhor, Todos vão estar de pé, E vão cair de joelho, Porque vai ser a hora, Vai ser a melhor hora, E eu creio que todos os que vão estar sim, Aguardando esse momento, em nome de Jesus, E com isso, Nós não podemos, De forma alguma, Ninguém acreditava, Quando Maria Magdalena, Falou para os, Os discípulos, Ninguém acreditava, E hoje também ninguém, Tem muitos que não acreditam, Por que que não acreditavam? Porque ela tinha sido, Uma prostituta, Porque ela estava sendo julgada, Muitos de nós serão julgados, E condenados de uma vez, Não importa o que as pessoas falam, O que importa, É que Deus fale com vocês, O que importa, É que Deus tem para vocês, A sua intimidade com Deus, Não pode, Ser interrompida por ninguém, É você, E Deus, Olha que coisa maravilhosa, Ninguém danava para ela, Pastor, mas como é que, Jesus se sentava, Ele não trabalhava assim, Trabalhava assim, Fazendo a obra do Senhor, Aquela prostituta, Foi uma que ajudaram a Jesus também, Foi uma que, Com o recurso, Que ela tinha guardado, Para a velhice, Para a aposentadoria dela, Foi que sustentou Jesus, Foi que sustentou a obra, E muito aqui tem, Parece que tem um escorpião, Dentro do bolso, De arrancar um, Um se quer, Acho que tira um menor, Para dar para Jesus, Não, não é assim que Deus quer, Deus quer o melhor, Para você, Para mim, E para todos, Deus pode usar qualquer um, Se nós estamos, Caminhando com Jesus, E não queremos falar, Não queremos ajudar, Não queremos fazer, A obra do Senhor, Deus vai escolher outro, Talvez escolha, Até um animal, Para falar com você, Para você firmar o corpo, Talvez pode usar, Um cachorro, Pode até uma pedra, Para falar, Como foi o jato, Jumento, Aboteu o coração, Coloca a sua intimidade, Com o Senhor, Eu peço a todos, Não abondone o nosso Pai, Porque ele é benigno, Ele que é o melhor, Para todos, Em nome de Jesus, E que a unção do Senhor, Seja derramada, Por completo, Sobre todos, Que estão aqui, Que estão por vir, Aqueles cérebros de longe, Para vir até aqui, Nós vimos aqui, Isso é para que irmão? Para adorar o Senhor, Esforçamos no Senhor, Tem um dia, Eu cheguei aqui, No Rio de Janeiro, Vim de BH para cá, O pastor, O nosso presidente, Antes que já falou, Pastor, Eu não achei que você vinha, Irmão, Esforçam no Senhor, Quando muitos pensam, Nem falam do Senhor não, Pastor, Quando a gente acha, Que não consegue, Deus dá um jeito, De trazê-lo, É assim que Deus trabalha, Eu quero agradecer, A minha oportunidade, Em nome de Jesus, E peço uma salva de palma, Para o nosso Deus, Que Ele é bom, Amém? Amém? Amém, Obrigado.